Além do céu azul Prepara um lugar Pra você ir descansar E para sempre ali viver Tuas lágrimas pra sempre Ele ensugará E você vai assentar A mesa pra cear com Ele Ele é Jesus que veio te salvar E faz tudo por te amar Você vai pra cidade dele E na cidade dele Você vai andar em rua de ouro e cristal Vai fazer parte de um lindo cor angelical A tristeza nunca mais irá chegar até você E na cidade dele Ninguém sabe o que é sofrer da morte de alguém Pois a morte a todo lugar ali não tem A felicidade vive a resplandecer Se Jesus te ama então pra que viver assim Pensando em desistir Pois o céu é todo seu Vai em frente, tenha fé e lute até o fim Breve você vai subir Pra morar perto de Deus Tuas lágrimas pra sempre Ele ensugará E você vai assentar A mesa pra cear com Ele Ele é Jesus que veio te salvar E faz tudo por te amar Você vai pra cidade dele E na cidade dele Você vai andar em rua de ouro e cristal Vai fazer parte de um lindo cor angelical A tristeza nunca mais irá chegar até você E na cidade dele E na cidade dele Ninguém sabe o que é sofrer da morte de alguém Pois a morte a todo lugar ali não tem A felicidade vive a resplandecer Se Jesus te ama então pra que viver assim Pensando em desistir Pois o céu é todo seu Vá em frente, tenha fé e lute até o fim Breve você vai subir Pra morar perto de Deus Pra morar perto de Deus De Deus Pra morar perto de Deus De Deus De Deus De Deus Legenda Adriana Zanotto